Galera, tô aqui no começo do vídeo para falar que estou voltando a fazer vídeos E que esse vídeo não deu para narrar porque tava muito barulho aqui Mas espero que gostem Deixem o like para me ajudar Falou Se inscreva no canal Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí